O que é que vais fazer no final dos concertos do Palco Mel? Vais dormir? Ou vais à Swag Party com as orelhas negras? Ou vais dormir? Ou vais soar na Party Gym? Ou vais dormir? Ou vais à Festa Hard On? Ou vais dormir? Ou vais à Candy Party? Enfim, já percebeste a ideia?